A gente revelou 78 jogadores profissionais e 3 jogadores de seleção brasileira, Sérgio Careca Elano. E dentre esses 70 jogadores, algum deles lembra do Clube Atlético Juventus? Eles lembram quando passam de avião lá em cima, né? 5 mil metros de altura, eles passam, eles lembram, lá tem o Juventus. Mas não faz uma visitinha, não vai lá para dar uma moral para a garotada que está começando agora, Valdir? Dificilmente, né? A gente teve uma visita do Léo Cidadini, que eu pedi para ele vir a última vez, o Roger foi uma vez lá, mas é muito difícil. O pessoal que quando sobe nesse escalão aí, eles esquecem das origens dele, não é no Juventus, não é em todo lugar. O único que eu fiquei, assim, orgulhoso dele, quando ele ficou campeão do mundo, quando ele levantou a taça de campeão do mundo, ele falou de onde ele era, o Cafu, do Jardim Irene. Jardim Irene. Os outros aqui, eles passam pelo clube e enquanto eles estão perto da gente, tudo bem, está ali e tal, mas depois que ele subiu, ele começou a jogar, entendeu? Ele some, a não ser esses meninos que aí já tem outra cabeça. É, eu estou com isso, inclusive o Valdir está trazendo aqui um book com alguns garotos aqui que fazem parte de algumas equipes. Tem o caso aqui, desculpa cortar o raciocínio do Valdir, o Enzo Donizete, que está no Santos Futebol Clube, tem aqui a foto dele, juntamente com o Valdir e também com a camisa do Santos. Luiz Fabiano, que está no São Paulo Futebol Clube, a mesma coisa. Ian Oliveira, na Sociedade Esportiva Palmeiras e Vitor Wolf, no Red Bull Bregantino. Esses são os últimos que você tem revelado aqui, que estão já em algumas equipes aqui de São Paulo. Tem mais três que já foram para o Flamengo, que já passaram no teste. E o Cruzeiro esteve aqui em Rio Claro e vai levar também mais dois em novembro agora. Perfeito. E infelizmente, por ser um clube amador, o Clube Atlético Juventus não tem parcela nenhuma financeira sobre esses atletas. É isso? Perfeitamente. A gente só trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. Revela o jogador, ele fica milionário e a gente continua o nosso trabalho ali. Naquele arrozinho e feijão nosso difícil no dia a dia, que as despesas são muito grandes. E a gente tem aí os pais que ajudam muita gente agora. E por aí. Não tem, assim, um respaldo. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que para você é uma maneira de se sentir orgulhoso, de saber que contribuiu para o futebol de uma forma ou de outra. Não precisa ter o retorno, mas de uma forma ou de outra. Eu acho que deve valer muito a pena pelo trabalho que vocês fazem de encaminhar esses atletas um dia para serem jogadores de futebol. E aqueles que não conseguem ser jogadores de futebol, que seja pelo menos um grande cidadão, que é o mais importante de tudo. Pelo menos eu acho que isso deve ser um orgulho para vocês, não é? É verdade. Inclusive, eu às vezes falo para eles assim, você recebeu alguma coisa desses jogadores que você revelou do trabalho que você fez? Eu falei assim, o meu prêmio eu já recebi. É a graça de Deus de ele me dar saúde. Eu estou com 72 anos e continuar fazendo o que eu estou fazendo. em trabalhar em prol do esporte, não só de Rio Claro, no Brasil, e está dando essa esperança, o sonho para essas crianças. Então, o meu prêmio, Deus já me deu, Nossa Senhora da Aparecida já me deu. A gente está aqui na luta, e tendo muitos colegas que já não estão entre nós mais, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que eu estou fazendo. A gente, a dificuldade é muito grande de você angariar alguma coisa, mas a gente está aqui para isso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, só agradecer. Eu acho que o meu presente e a minha recompensa não está aqui, está em outro lugar, não é? Então, a gente espera que um dia, quando a gente partir dessa vida, que Deus receba a gente lá, né? Como os outros já estão lá, e a gente fazer a nossa parte aqui na terra, que é ajudar o próximo, ajudar as crianças. A gente vê a dificuldade dos pais de levar num clube grande, é difícil de entrar, porta fechada. Você tem que ter muita força de vontade e muito prestígio, prestígio para entrar no Corinthians, no São Paulo, no Santos. O diretor técnico do Flamengo falou, vocês não sabem a camisa pesada que o Juventus de Rio Claro tem. Lá no Rio de Janeiro, todo mundo conhece o Juventus da base. O Cruzeiro de Minas, todo mundo conhece a base do Juventus, sabe que aqui tem. Por que aqui tem? É um trabalho. Não é só meu, trabalho em conjunto, de equipe. Dificuldade, vem, vamos passar. Mas são 54 anos, e também queria aproveitar aqui e parabenizar o Amador, que ganhou de 5 a 0 ontem, e vai indo bem, e o Vite, a equipe que comanda lá também, eles estão felizes, trabalho duro, mas a gente está junto aí para mais uma jornada. Valder, isso que você está passando, dessa dificuldade que você tem, porque você não é reconhecido, o Juventus não é reconhecido como um clube criador de talentos. Você não recebe nada, só o clube profissional que recebe. Isso daí, a maioria das escolinhas, dessas escolas que tem esparramada, por exemplo, aqui em Rio Claro tem várias, sofrem a mesma coisa. Isso daí, quando vai por lá, não tem como você, as escolinhas, fazer um contrato com o clube, ou através da Federação Incentival, ou através da CBF, sei lá, fazer um contrato com o clube e falar, olha, se ele crescer, você me dá 1%, 2%, não existe essa possibilidade do clube que está levando o seu jogador. O caso do Santos, do Flamengo, do Palmeiras, te dá alguma coisa, oficialmente? Não, não tem, porque é o seguinte, para a CBF, para a Federação Paulista de Futebol, o clube formador é aquele que registra o menino na Federação. Registrou na Federação Paulista, a inscrição dele vai para a CBF, aí ele vai receber um número lá. Aí ela está embaixo, no rodapé da inscrição, qual o seu clube formador, por exemplo. Ah, daí o clube grande não pegaria esse jogador. Sim, sim, sim. Se você pôr lá, ó, Valdir de Oliveira, Juventus de Rio Claro, você leva o menino no Guarani e fala assim, não, eu vou trabalhar, o menino na base, vou investir, vou pôr na vitrine aí, aí os 20% vai para lá, não, aqui é o Guarani. Isso aconteceu já com todos eles que foram para lá, né? É a lei do futebol. E nós somos amador, então a gente tem que viver como amador. Trabalhar, trabalhar, incentivar que o menino vá, é o que você falou. O retorno tem que vir dele. Lógico. Ele. O atleta que tem que ser solidário com vocês. Solidário e agradecer, né? Mas eles não fazem isso, viu? E se você esperar, você vai ficar cansado, ficar sentado, porque eles não vêm. É, pelo que você está falando do número de jogadores que você já mandou para fora, né? No caso aí, três jogadores de seleção brasileira, fora os que estão disputando campeonatos aí até fora do Brasil. Quer dizer, se esse pessoal fizesse uma vaquinha e todo ano te desse uma, entre eles, fizesse uma vaquinha e desse uma quantinha de dinheiro, o Juventus ficaria tranquilo para trabalhar, né, Valdir? É, nós temos nove categorias, né, é um trabalho muito árduo, quer dizer, nós estamos na Copa de Mojiguassu, Mojiguassu Cup, lá, lá está a Escolinha do Atlético Mineiro, está a Escolinha do São Paulo, né, e aí está a União Barbarense, e nós estamos lá no meio, estamos na final de todas as categorias lá. Agora, tem que viajar para lá, os pais que vão de carro levando, vai no carro do outro pai e volta, né, às vezes a gente pede para a Secretaria aí para dar uma força numa condução, mas é uma em dez, ela ajuda, e a gente vai tocando, os obstáculos tem, mas você tem que ir ultrapassando, né, se você ficar pensando que vem do céu, do céu cai chuva, acho que nem isso está caindo agora, né? É. Então, então a gente tem que entrar na luta, se não para, né, se não morre, você vê quantos times profissionais morreu, quantos times amador morreu, porque é difícil, não é fácil, você tem que gostar muito do que você faz, e tem que ter uma equipe junto com você que te ajuda. Ah, sim, que dê um suporte. Se não tiver, você não faz nada, sozinho na semente, não faz nada.